O xingu que eu quero é onde os pessoal da tribo de lá de trás do rio Hora e Apuyanã não venha pra margem de cá pra pegar nossas mangas. Vê se eu vou passar pra margem do rio de lá pra pegar os caqui deles. Eu torço mesmo pra sucuri que mora ali, a Sheila pegar e comer todos eles. Aí o pajé diz, ah porque não pode desejar mal de ninguém porque Tupan castiga. Tô nem aí, desejo mesmo assim. O Guaraci, por exemplo, achei foi pouco quando o jacaré comeu o braço todinho dele. e não sabe fazer um colar com uma miçanga, vai fazer a menor falta. Eu peguei o bracelete dele, que eu não sou bobo. Obrigado, Pony.